E o Ver Mais, junto com a Pizzaria Alfa, vai presentear você com uma pizza grande, grande, de um sabor inesquecível. Bom, eu tô aqui, tá? É, eu tô aqui com a minha já, porque daqui a pouquinho eu, depois do programa, né? Senão é sujar os dentinhos. Agora é o seguinte, e pra você que tá em casa? Quer ganhar uma super pizza? E o que você tem que fazer, produção? O quê? Ah, você quer que eu coma pizza? É verdade? Você quer que eu coma pizza agora, ao vivo? É claro. Então tá bom. Pediu pra comer, eu como, querida. É assim mesmo. Eu não tenho problema, não. Peraí, peraí. Vou sentar, tá? Deixa eu falar uma coisa. Essa... E essa trilha sonora, é pra ver se a pizza é boa? Tá quentinha. A minha mãe falou que não pode falar de boca cheia. Ô, gente. Hum. E agora, o que que eu faço? Vou fazer o seguinte. Solta os cachorros aí, tem cachorro. Ó, só faltou o cabelo curtinho e o papagaiva, o meu periquito, que eu achei aqui comigo. Ô, gente, tá bom demais essa pizza, mas eu deixei vocês com água na boca. Deixei? Peraí, deixa eu engolir a pizza. Tá bom, peraí. Calma. Ó. Três, dois, um, oito, sete, dois, zero, zero. Três, dois, um, oito, sete, dois, zero, zero. Pra você que ligar aqui, as duas primeiras pessoas. Sim, vai levar uma pizza pra casa. E daqui a pouquinho eu volto com o nome dos ganhadores, tá bom? Eu vou deixar a minha pizza aqui. Pode. Pode deixar aqui. Vou deixar aqui, tá? Porque agora, nossa, a gente tá uma delícia. Boa.